Índio Vou pintar a pele para a dança começar Pego meu arco e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Primeiro fruto que a terra dá Índio vem fazer barulho Índio tem seu orgulho Índio quer apito mas também sabe gritar Índio Índio não faz mais lutas Índio não faz guerra Guerra Índio Já foi um dia O nome dessa Terra Terra Índio Ficou sozinho Índio Querer carinho Índio Querer de volta a sua paz Vamos brincar de índio Mas tem mocinho Pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou o cacique Você é meu par Índio vem fazer barulho Índio tem seu orgulho Vem pintar a pele Vem pintar a pele para a dança começar Pego meu ar e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Comer do fruto Que a terra dá Índio Fazer barulho Índio Ter seu orgulho Índio quer apito Mas também sabe gritar Vamos respeitar o índio